E aí galera, bem-vindos a mais um dia no meu canal e hoje eu vou mostrar pra vocês o meu dia inteiro de dieta assim Eu vou mostrar pra vocês umas ideias de como vocês podem comer baixo carbo como eu tô atualmente Gente, é muito importante informar pra vocês como eu não vou mais competir Eu não tô tão rigorosa na minha dieta, por quê? Porque dia 20 de dezembro, simplesmente eu vou começar a preparação e vai começar com tudo, muito, muito forte Por 12 semanas Então, esse um mês que a gente tem até viajar pra New York, que a gente vai dia 11 de dezembro Eu quero, assim, fazer baixo carbo e se eu quiser comer uma coisinha, por exemplo, uma pipoca, alguma coisa No final do dia, uma churrascaria que a gente vai hoje, eu vou comer sim Cara de pipoca pra churrascaria foi um gap grande, hein? É, mas assim, eu tento comer no restaurante, pelo menos, apenas uma vez pra semana E é isso, porque senão eu vou sim mordar Então galera, eu vou sim continuar no curry com tudo Pra quando tiver um dia, um te dizendo que quando a gente vai começar a competição, a preparação Eu vou já começar com uma peça toda de gordura baixo Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como tá a minha dieta E como eu faço pra comer baixo carbo E vou mostrar pra vocês meio que umas receitas e outras coisas do tipo Mas enfim, gente, espero que vocês gostem desse vídeo E vem comigo Bora? Gente, chegou aqui umas barrinhas pra gente Da marca All Right Bar Que sem dúvidas Que sem dúvidas é a melhor barrinha dos Estados Unidos, gente Melhor que qualquer outra barrinha Então gente, é a melhor barrinha que eu já comi assim até agora Gente, melhor que qualquer uma nacional que eu tenha provado antes Qualquer uma, de verdade Isso aqui ela dissolve na boca Realmente, esse aqui é o sabor que a gente mais gosta Que é Butter Scotch Mas simplesmente eles mandaram pra gente o sabor Banana Walnut, Peanut Butter Eles mandaram Oatmeal, que é aveia Mandaram Blueberry Mandaram S'mores Mandaram Chocolate Chip Mandaram Oatmeal Raisin com Almond Butter E mandaram Chocolate Chip sozinho Gente, que... A gente tá chocado Porque a gente tinha falado que a gente tinha gostado muito pra eles Mas não esperou tudo isso? E eles gostaram muito do vídeo que a gente fez deles Simplesmente mandaram um estoque Sendo que a gente comprou a barrinha De tanto que a gente gosta A gente comprou antes, ontem Uma caixa dessas De tanto que a gente gosta Então, muito obrigado Você fez a gente salvar muito dinheiro Principalmente o Lucas Que ele comeu praticamente três ao dia De tanto que ele gosta Porque é a barrinha que ele mais gosta Então gente, vale a pena Use o cupom LP se você quiser Comprar e provar E dizer pra mim se vocês realmente A gente não ganha dinheiro com eles A gente não tá com patrocínio Não existe isso É simplesmente porque a gente gostou muito Que a gente tá fazendo isso E eles deram o cupom Simplesmente pra lá Eles só deram o cupom até final do mês Só pra realmente A gente dar pra vocês um descontinho Porque vale a pena Então é isso gente Espero que vocês Então é isso gente Comprem lá com o cupom LP Gente, eu queria explicar um pouquinho pra vocês Como é que eu fiz essa batata doce Eu cortei simplesmente ela em fatias E coloquei essa manteiga spray Que é zero calorias Que tem aqui E acredito também que tem no Brasil Eu usei na cenoura também Eu coloquei ela pra cozinhar Por um tempo Antes de colocar no forno Usei esse sal que é do Himalai Que é o nosso sal preferido E logo depois eu coloquei também Vários tipos de tempero Incluindo o alho em pó E também coloquei cebola em pó também Mas você pode usar qualquer tipo de tempero Que você goste da sua preferência Tá bom? E fiz o mesmo também com a cenoura E depois deixei por uma hora no forno E olha como ficou a batata Gente Vocês não estão entendendo o gosto dessa batata Não estão entendendo Meu Deus do céu E vou provar uma aqui Eu gosto muito de comer com pás de amendoim Mas me deixamos um pouquinho estufada A pás de amendoim Então eu vou comer só assim mesmo Macarrão pro Lucas Que ele tá comendo bastante carboidrato ultimamente E tô fazendo também cenoura Mais pra mim né Porque ele tá comendo muito vegetal Vocês viram como eu fiz essa batata aqui Foi igual como eu fiz a cenoura Foi igual como eu fiz a batata Tá? Fica deliciosa Mas é bastante tempo no forno Na temperatura de 380 Gente Assim ficou A cenoura Grelhada Tá bom? Assada quer dizer Olha como fica Tem que ficar nessa crostinha Pra ficar mais crocante Tá? Esse aqui também deu bastante E eu que vou comer isso aqui Principalmente como o Lucas Tá com a dieta bem alta em carbo Ele vai comer mais da batata doce E o macarrãozinho Que esse aqui é um dos preferidos dele E é uma boa estratégia Eu coloquei sal Alho em pó E cebola em pó Gente Eu tô fazendo aqui O meu estrogono fit Tá bom? Que é praticamente Só proteína Eu uso ketchup Só um pouquinho de ketchup Sem açúcar E também uso Uso um yogurt natural Sem sabor Tá bom? Que é Praticamente Tipo Super baixo Carboidrato E eu também vou usar Essas requests Pra ser como se fosse A batata palha, né? Mas a base dela É só proteína Praticamente Então eu vou usar ela Arroz 50 gramas E mais E mais O estrogono fit O produto final ficou assim No fit Muito gostoso, gente Isso aqui E é praticamente Proteína e um pouquinho de carbo Que é o do arroz I lose my breath Whenever I see you You stole my heart What is it that you do? My life was great Till you added colors Like the moon needs the sun We don't care about the others I just wanna love you I just wanna hold you I just wanna be with you Till we grow old Please tell me you'll stay Or take me away I want you for myself Every single day You slip my world On fire You slip my world Bye, 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 bye Bye, 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 bye Galera, estamos indo agora Na casa da Amanda X e do Gabriel Pra ficar lá de boa Hoje nada assim Saiu ontem pra comer Então hoje a gente vai fazer Uma coisa mais de boa Hoje é sábado E essa bebê tá indo com a gente, né? E a gente vai fazer uma comidinha lá Vai comer alguma bestirinha Vou mostrar pra vocês Eu não mostrei meu dia inteiro de dieta Porque eu sempre tô mostrando aqui Então não queria que ficasse repetitivo Eu só comi uma aveia E uma barrinha da Bold Bar Que é muito gostosa E foi só isso que eu comi hoje Ah, e quando eu cheguei eu mostro pra vocês o meu estragonofe E agora já são Seis horas da tarde Tá friozinho aqui na Flórida Tá dando 21 graus E... Oi Pegou a meia? Peguei E é isso, gente Eu vou agora e já já mostro pra vocês Quando a gente chegar lá Chegamos aqui, galera O pessoal tá aqui Vamos, vamos ver Onde que é essa? Onde que é essa? Hoje eu tô vlogando E gente, a gente ia ver a luta do Logan Pau Mas parece que já foi Né? Onde você não sentiu, hein? Ah, o tempero de pipoca É Bom? Ó Pode fazer mais vídeo Pode fazer mais vídeo O Gabriel tá sendo bombardeado de receita Nós somos cobaias ho sombra Quero O que? Ok Abra A-á-á No Vamos lá O que? E A-á P O Pode fazer mais Pode fazer mais Ou Vai E olha como a gente acaba a noite assim. Muita bebida alcoólica, muito. Logan, posso, fudeu? Tá ali no cantinho, cheguei lá. Tadinho. Estou com pena dele. Gente, fiz meus cílios. Espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei. Eu gostei também. E eu tô fazendo aqui um vídeo donuts que eu fiz no último vídeo pra vocês. Só que eu coloquei recheio dentro e juntei os dois. Olha como ficou. Não ficou tão bonito, mas bora ver se tá gostoso. Eu vou provar, eu tô provando depois. Provar agora, né? Lógico. Um recheio de beijinho dentro. Deixa eu ver. Ele tem que comer mais, mas eu acabei fazendo low carb, baixo carbo, por conta que eu sou especializada em coisas de baixo carbo. Né, amor? Claro, eu vou ter que comer muito mais. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a fazer coisas mais gordinhas. Não mais gordinhas, mas mais alto carboidrato. É, isso mesmo. Bebe, acho que eu vou precisar de um garfo, porque senão não me suja tudo. Só deixa eu colocar mais. Nossa. Bom? Esse ficou bom? Muito bom. O gosto de coco, cara, deixa tudo muito mais gostoso. Verdade. Ainda mais com o Whey da Dragon de coco. Vou ver isso aqui. E eu vou comer, né? Vocês já sabem, minha waffle, porque eu não comi ela hoje ainda. Já tá tarde, mas é isso que vai ser. E aí, galera. Ok, gente. Só vou finalizar a noite agora com minha omelete. Que só tem 15 gramas de... A minha ali embaixo, né? Tapioca. Ela adora com minha omelete. Tem 15 gramas de tapioca, que é farinha de tapioca. Tem 20 gramas de queijo sem gordura e 5 claros. Posso perguntar um negócio? O ovo é mulher? Como? Por que tu falou minha omelete? Meu omelete? Meu omelete. Minha omelete, meu omelete. O omelete é um número? Fala aí embaixo como é que vocês falam com omelete, certo? Cara, mas omelete é masculino. É um omelete, não uma omelete. É, mas eu falo meu omelete. Mas tu falou minha. É, mas às vezes eu falo minha. É porque é ovo de galinha, mulher. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu realmente falhei com vocês. Não postei domingo, que era o meu dia de postar. Mas, gente, eu tô passando por um... Mas, gente, eu tô passando por um momento não tão bom na minha vida. Porque vão ser umas coisas familiares, mas eu não quero falar aqui. Não quero falar sobre isso. E é isso, gente. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente tá abalhando várias ideias pra essa semana. Amanhã de manhã... Amanhã de manhã não. Amanhã é noite. O Léo Araújo chega aqui em casa. E ele vai... A gente vai fazer muitas coisas com ele. A gente vai mostrar pra ele lugares aqui nos Estados Unidos, na Flórida. E é isso, gente. A gente vai comer bastante ou não? Só o Lucas. O Lucas pode comer bastante ou não. Ah, falou a gente. Você fudeu, João. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aquele like aqui embaixo. E se inscrever aqui no canal. E deem ideias de vídeo que vocês querem ver pros próximos vídeos. E deem ideias.